Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski e hoje, como vocês viram no título, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os cinco anos aí que eu tô solteira, o que eu aprendi, enfim, é mais um bate-papo. Eu tava gravando agora a maquiagem pro Dia dos Namorados, inclusive é essa maquiagem, tá no canal, vou deixar aqui linkado, mas enquanto eu tava gravando e mesmo depois eu fiquei pensando, né? Já faz cinco anos que eu estou sem namorar, né? E eu já falei disso algumas vezes aqui, posso até deixar os vídeos pra vocês na descrição, mas o que me traz aqui hoje? Eu venho pensando muito, né? Eu quero sim namorar, eu quero ter um parceiro, né? Um companheiro e tal, quero casar, quero ter filhos, mas eu aprendi tanta coisa nesses cinco anos. Foram cinco anos de muito crescimento, de muito amadurecimento e eu venho já de uns tempos pra cá identificando algumas coisas que eu mudei, que eu aprendi nesse tempo solteira, né? E aí por isso que eu queria compartilhar com vocês. Então a primeira coisa, e eu acho que a mais importante de todas, né? Que eu aprendi, porque na verdade ela é a cabeça, digamos assim, e aí depois vai destrinchando um monte de coisa. Mas a primeira coisa que eu aprendi é... é difícil não usar palavras, frases, clichês, né? Mas os clichês são clichês por algum motivo. Eles existem por algum motivo, mas eu aprendi a ser feliz sem depender de outra pessoa. E o que eu quero dizer com isso? Eu aprendi quais eram as coisas que eu gostava de fazer sem depender de alguém, né? Porque eu lembro, é claro, eu tive alguns namoros e cada um foi de um jeito, cada namorada era de um jeito, então evidentemente as coisas eram diferentes, mas uma coisa que se repetia nos meus relacionamentos é que eu ficava vivendo a vida do namorado, né? Então o que eu gostava de fazer? Eu gostava de estar com ele. Então eu gostava de ir ao cinema com ele. Eu gostava de viajar com ele. Eu tô falando ele, mas não é um, tá? Eu tive alguns relacionamentos, assim, alguns namoros, mas isso é um comportamento meu. Aqui eu não tô falando... não estou aqui pra falar de ex-namorado, tô aqui pra falar de mim. Então eu gostava de estar com ele, falar com ele, viajar com ele, sair com ele, jantar com ele, ficar em casa com ele, assistir um filme em casa com ele, era sempre assim. Então quando eu não tinha ele, eu ficava em casa, entediada. Eu não conseguia apreciar, ou pelo menos eu não enxergava as tantas outras coisas que eu tinha e que são riquíssimas e que são super importantes pra mim. A hora que a gente tira essa peça, né? O namorado, a figura do namorado, eu fui obrigada, e por tanto tempo, né? Eu fui obrigada a aprender a fazer coisas sozinha. E quando eu digo sozinha, não necessariamente sozinha, literalmente sozinha. Mas assim, sem ter uma figura principal, sabe? Então quais as coisas que eu gosto de fazer com a minha família? Quais as coisas que eu gosto de fazer com os meus amigos? Eu aprendi a investir mais nas minhas amizades. Eu sempre fui uma pessoa de pouquíssimos amigos e continuo sendo. Mas eu tinha uma coisa de um amigo só, né? De, eu tenho essa amiga e só. E aí se aquela amiga não podia fazer nada, sei lá, meu namorado ia pra uma festa. Eu não gosto de festa. Aí eu ia fazer alguma coisa, eu pensava, eu vou fazer alguma coisa com a minha amiga. Se aquela amiga não podia, eu ficava em casa sozinha e isso era um problema pra mim. Porque eu sentia que aquilo era chato. E eu fui descobrir nesses cinco anos sem namorar, que eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de ficar em casa sozinha. Eu gosto de assistir uma série sozinha. Eu não gosto de fazer isso todos os dias, o tempo inteiro. Mas eu gosto. Eu gosto de ir jantar, almoçar. Eu gosto de estar com a minha família. Eu gosto de viajar com a minha família. Eu gosto de conhecer pessoas novas. Então, de repente, agora na pandemia, obviamente não. Mas às vezes você vai na casa de um amigo e aí tem os amigos dos amigos. E aí você começa a conhecer, trocar ideia, trocar experiência. Escutar histórias diferentes da sua. Então, eu fui descobrindo as coisas que eu gostava de fazer, independentemente do namorado, da figura do namorado. Eu comecei a perceber que em um relacionamento existe a sua vida, existe a vida dele e existe a vida do casal. E o que era recorrente nos meus relacionamentos? Eu vivia a vida do casal e eu observava a vida dele. Eu não conseguia enxergar a minha vida, né? E aí assim, então, se ele saía com amigos, se ele viajava com a família, né? Se eu não estava junto, parecia que a vida dele era muito interessante e a minha era pouco interessante. E aí, nesses cinco anos, eu pude conviver comigo mesma e aí com a família, com os amigos, com todos os outros fatores que não um relacionamento amoroso e eu comecei a observar que a minha vida era muito interessante. Eu aprendi a me dedicar ao meu trabalho, a gostar. Eu sempre gostei do que eu fiz, mas assim, eu passei a degustar o meu trabalho, sabe? Então, eu gosto, eu gosto do que eu faço, eu gosto de gravar vídeo. Eu estou feliz de estar aqui gravando vídeo. Então, eu aprendi a valorizar as coisas que são importantes para mim, né? E eu espero levar isso para o meu próximo relacionamento. Eu sempre me perguntei, né? Fala-se muito em amor próprio, mas sempre teve uma pulguinha, assim, atrás da minha orelha. O que que é esse tal de amor próprio, né? O que que é? A gente fala, não, você tem que se amar, você é a pessoa mais importante da sua vida e isso é verdade. E isso eu percebi nesse tempo que eu estou sozinha, porque também, assim, eu não vou te dizer que nesse tempo em que eu estive sozinha, não apareceram pessoas ou possibilidades, sim, apareceram, mas nada que eu falasse, putz, melhor estar com essa pessoa do que estar sozinha, sabe? Às vezes, pessoas bacanas, pessoas... Mas sempre tinha alguma coisa que eu falava, não, aqui não, não, isso aqui não. Isso me incomoda, isso eu não gosto, isso eu não quero para mim. Então, a coisa mais importante é você ter muito claro na sua cabeça o que você quer para você. E isso funciona para você que está solteira e quer se relacionar, mas funciona para você que está em um relacionamento e se questiona alguns pontos. É claro, atrito, desentendimento, sempre vai existir. Mas eu tenho muito claro o que eu quero para mim. Então, eu sou muito bem tratada pela minha família, eu sou muito bem tratada pelos meus amigos, eu sou muito bem tratada pelas pessoas que eu convivo, trabalho, eu não vou aceitar algo menos do que isso. Um homem, um namorado, um marido não pode me tratar mal, né? Eu não estou dizendo que não pode discordar de mim, tá? Eu estou falando em questão de tratamento mesmo, né? Eu não aceito que me trate mal, eu não aceito que me xingue, eu não aceito que me diminua, eu não aceito que se coloque numa posição de eu sou melhor do que você. Então, eu fui entendendo, não, isso aqui não, eu não sou obrigada a escutar isso, eu não sou obrigada a viver isso, eu não sou obrigada a passar por isso, né? É porque eu estou bem sozinha. Quando a gente tem insegurança, aquele medo, né? Tem gente que tem, e eu já estive nesse lugar, medo de ficar sozinha. E aí você se relaciona com qualquer pessoa. E aí você vai ter qualquer relacionamento. E aí, assim, grudadinho com o amor próprio, está a independência, no seguinte sentido, eu não dependo de uma pessoa pra ser feliz. Eu posso querer estar com alguém nesse momento da minha vida, eu quero, eu quero encontrar alguém. Mas, eu sei que sozinha, eu não dependo disso para ser feliz. Eu não fico assim, ah, eu só vou ser feliz quando... Não, eu sou feliz. Eu quero dividir, eu quero ter uma companhia, eu quero, eu quero, eu quero construir uma família. Mas, eu, eu sou, eu tenho a minha felicidade. Eu tenho as coisas que eu gosto de fazer, as pessoas que eu gosto de estar. Eu aprendi, nesses cinco anos, a nutrir os outros campos da minha vida. Qualquer relacionamento, na verdade, qualquer coisa, precisa de energia pra funcionar, né? Então, se você tem uma amizade, você precisa regar aquela amizade pra que ela dure, né? Se você quer ter um bom relacionamento com a tua família, você precisa também nutrir essa relação. Se você quer ser um profissional de sucesso, você precisa se esforçar, se dedicar, né? Dedicar a sua energia a isso. Então, eu aprendi a preencher o meu tempo e depositar a minha energia nos outros campos, né? Uma vez que eu não tinha um namorado, eu fui aprendendo a nutrir esses outros campos. E isso é fundamental. Você não pode nunca, presta muita atenção, chega aqui, você não pode nunca depositar a tua felicidade, a tua energia em um campo. Então, você não pode, por exemplo, focar só no trabalho e esquecer completamente das suas amizades, dos seus, sei lá, se você for casso, marido, esposa, qualquer coisa. Você não pode depositar só no seu trabalho, porque se amanhã ou depois você é demitido, ou você deixa o emprego, ou você entra numa crise existencial de eu não sei se eu quero fazer mais isso da minha vida, ou se, enfim, o que vai ser de você? Você não se resume a uma coisa só, sabe? Da mesma forma, você não pode depositar todas as suas fichas em um amigo só, porque, primeiro que isso serve pra amigos e pra relacionamentos, fica pesado pra aquela pessoa, né? Eu lembro, tô bem me abrindo aqui, né? Mas eu lembro de, na época, escutar da minha psicóloga, né? Eu faço terapia já há anos, assim, que pra pessoa que está comigo, no caso estava, porque isso faz anos, podia ser muito pesado, vira um fardo. Imagina só, o tempo inteiro eu queria estar com a pessoa, e se não fosse estar, eu queria falar, eu queria conversar, eu queria dividir tudo, eu, sabe, eu perdi um pouco a noção da individualidade. Não é porque você está num relacionamento que não existe individualidade. E é aquilo que eu tava falando da vida de um e da vida do outro, né? Então, imagina você tem um amigo só. Então, é aquele amigo que você conta, é aquele amigo que você liga, é pra aquele amigo que você quer sair, que você quer não sei o quê, que você não sei o quê. Fica pesado pra outra pessoa. Fica pesado, né? Até porque, normalmente, as pessoas têm os campos bem alimentados, né? O trabalho, a família, o relacionamento, ela não vai dar conta. E é isso pro relacionamento. É a mesma coisa. Não é porque, ah, mas é meu namorado, ele tem que estar comigo. Ele tem que querer estar comigo o tempo inteiro, né? E isso era uma outra coisa que eu escutava na terapia. Não é que ele não gosta de você. Ele gosta, né? Tanto que ele está com você. Mas ele gosta também de estar com a família. Ele gosta também de sair com os amigos. Ele gosta também de ficar sozinho, né? E eu descobri isso. A gente tem aqueles momentos, não, hoje eu quero assistir um filme sozinho. E eu ficava magoadíssima. Como assim a pessoa quer assistir um filme sozinha, sabe? E eu? Não gosta mais de mim? Não me valoriza? Eu faço tanto por ela, né? E não gosta de você. Mas gosta também de estar sozinha. E aí, eu hoje considero que eu sou essa pessoa. Eu sei o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer sozinha. O que eu gosto de fazer com amigos. O que eu gosto de fazer com a família. Então, eu fui aprendendo a equilibrar. Eu acho que essa é a palavra. Equilibre. E aí, só voltando um pouco nessa coisa de o tanto que eu faço. Eu sempre fui uma pessoa muito generosa. Eu tenho mil defeitos, mas também tenho mil qualidades. Como qualquer um que está aqui me assistindo. Todo mundo tem defeito e qualidade. Mas eu sempre fui muito generosa. E eu sempre gostei de fazer pelo outro. Então, assim... Putz, já fiz festa surpresa para namorado. Já eu fazia os presentes. Eu sempre gostei de coisas manuais. Então, eu fazia os presentes. Eu preparava surpresa. Eu não sei o que. Eu sempre fui assim. Só que o que acontece? Uma parte é meu mesmo. Eu gosto de fazer pelos outros. Isso eu continuo fazendo. É o meu jeito. É como eu sou. E está tudo certo. Mas tem uma parcelinha aí que eu fazia. E eu acho que eu não tinha consciência. Acho não. Eu com certeza não tinha consciência. Não era assim. Eu vou fazer porque daí ele vai fazer para mim. Não era assim. Mas assim... Eu fazia, eu fazia. Aí, se tinha uma ocasião em que ele agia diferente de mim. Eu ficava... Nossa! Mas eu faço tanto por ele. E nem para fazer isso por mim. Então, hoje eu sei assim. Se eu for fazer sem esperar absolutamente nada em troca. Ótimo. Manda bala. Mas se eu for fazer e se nessa ação inconscientemente tiver o mínimo de expectativa de que o outro faça por mim. Aí é melhor eu não fazer. Porque a frustração é terrível. É terrível. E o outro não é obrigado a fazer. Né? As pessoas são diferentes. Você acha que todo namorado que eu tive era assim também. E gostava. E eu fazia bolo. E eu não sei o quê. E eu sempre... Sempre me preocupei em nutrir um bom relacionamento com as famílias. Né? Eu graças a Deus nunca tive problema com família. E aliás, tem famílias de ex-namorados que eu tenho o maior carinho até hoje. Mas eu sempre me esforcei para fazer a pessoa feliz. Né? E aquilo que eu não esperava nada em troca, eu não tenho mágoa, eu não tenho arrependimento. Nenhum. Nenhum. Eu sou muito feliz pelas coisas que eu fiz. Mas algumas delas eu fiz. E me frustrei porque em uma outra situação a pessoa não fez por mim. Eu acho que todos esses itens que eu comentei aqui, eles foram importantes. Esse aprendizado foi importante porque enquanto eu não enxergava isso, era um problema para mim. Para o outro também, mas principalmente para mim. Então, eu tinha ciúmes, né? Como? Como que ele vai sair com a família e ele nem me chamou? Ué, talvez ele naquele dia queira estar só com a família. Né? Como? Ele não me ligou para a gente fazer alguma coisa? Ué, talvez naquele momento ele queira estar sozinho, né? Eu me sentia muito só, né? O sentimento de solidão era muito forte para mim. Porque não estar só para mim era estar com ele. E aí, se ele não podia estar comigo ou porque estava viajando ou porque estava com a família ou porque sei lá o quê, eu me sentia sozinha. O sentimento de dependência, né? De eu preciso estar com essa pessoa. Eu só vou estar bem, eu só vou estar feliz se eu estiver com essa pessoa. A viagem só vai ser legal se essa pessoa também estiver. Então, ciúme, solidão, dependência foram coisas que foram presentes nos meus relacionamentos e que hoje eu já enxergo de uma outra maneira. Eu me dei a oportunidade de descobrir as coisas que eu gostava de fazer. Inclusive, sem depender de família, trabalho e amigos. Eu sei hoje as coisas que eu gosto de fazer literalmente sozinha. E coisas bestas, sabe? Assisti um filme sozinha e ir ao cinema sozinha. Eu sei que tem gente que detesta, mas eu gosto, tá? Ir ao cinema sozinha. Eu aprendi a costurar. Eu aprendi a bordar. E eu gosto de fazer isso. Então, eu acho que foi um tempo, assim, de muito crescimento. Eu escutava muito. Ah, precisa ficar um tempo sozinha. E eu pensava, não preciso. Eu não preciso. Pra que que eu preciso? Se eu tô bem? Mas eu acho que era um falso bem. Sabe como é que é? Enfim, eu queria trazer esse bate-papo. Porque essa história de dia dos namorados me trouxe muitas reflexões. Quero saber de vocês. O que vocês pensam sobre isso. Como que vocês são. Então, se vocês, claro, se sentirem à vontade. Mas que a gente possa conversar. Que seja uma troca. Espero, se você estiver num relacionamento difícil, que você pense em tudo isso que eu disse. E se você tá sozinho, solteiro, que você possa também compartilhar aqui alguns aprendizados ou pensamentos, enfim. Se você gosta de vídeos assim, mais intimistas, deixa o seu like que você vai me ajudar muito no meu trabalho. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí